Estamos aqui em Salto de Pirapora, onde surgiu o filho daquele lagarto que estava ali. Vejam! Parece inofensivo, ele vai ficar muito grande, vai atacar ele. Ele parece inofensivo, mas vai ficar muito grande. E aí vai poder dar as rabadas que nossa câmera tanto teme, não é? Parece que ela gosta de jogar. Parece que ela sumiu, parece que desapareceu. Não temos rastros de onde ela foi. Espere, tem uma coisa se movendo. Deixa eu pôr ele. Deixa eu pôr ele. Deixa eu pôr ele.